Orque Balboa, a lenda do boxe, prepara um jovem lutador para seguir os passos do barco free, nascido para lutar em terra quente, Coca-Cola. Jacaré foi na feira, não tinha o que comprar, comprou uma cadeira para a Rafaela se sentar. A Rafaela se sentou, a cadeira esburrachou, coidadinha da Rafaela, foi parar no corredor. Oh, tá bom, vai, vamos botar isso aí. Eita, fala aqui. Acabou. Eita, faz bocado, corta, 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 cortanονas. Caraca, corta, corta. Caraca. Manda um recado para a Rafaela no futuro. Olá, meu amor. Olha, Rafaela. Olha como você é princesa. Olha como você é linda. Ah, meu amor. Eu te amo, Rafaela. Tá bom, vamos passear na floresta Quando o lobo mau não vem Vamos passear na floresta Enquanto o lobo mau não vem Não funcionou? Ela quer conversar comigo mesmo de frente, não adianta. Ela gosta de ver o meu rosto, ela é apaixonada por mim. Você está apaixonada por mim, Rafaela? Você quer me ver? É isso? Achou! Achou! Ah, nossa, assustou. Mais aí. Oh, meu Deus. Achou! Achou! O que foi? Conta. Conta tudo. Conta. Conta. Você quer me contar? Tá bom. O que a mamãe fez com você hoje? Conta tudo. Conta. Olha lá. Ela está filmando você. Conta para ela. Olha lá, mamãe. Conta para a mamãe. Ah, meu Deus do céu. Nossa, que cara feia, Rafaela. Ela não quer saber de você, viu? Você fez alguma coisa para ela hoje. Conta para mim, cara. Conta. Olha lá. Sério? Eu estou falando sério. Pode contar. Então, ela te levou out num lugar nito ou num lugar mais ou menos. O que ela fez contigo hoje? Conta. Ela te levou pra mamar num peitão, né? Ela te levou pra mamar num peitão. Ela te levou pra mamar num peitão. Ela te levou pra mamar num peitão. Muitas vezes se parece que foi um drama A gente tem que ter uma lesão mais perto de um, viu?